Bom dia, bom dia, bom dia, estudante, estudantes, bem-vindos e bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre primeiros contatos que vocês podem fazer com pessoas italianas que têm o mesmo sobrenome. Como entrar em contato, como conversar, como se apresentar. Será que é uma boa ideia entrar em contato já falando de cara a gente tem o mesmo sobrenome, vamos bater papo. Será que funciona exatamente assim? Vou mostrar para vocês alguns exemplos também de textos que vocês podem enviar, primeiras mensagens que podem enviar e quero ouvir de vocês. Quem já passou por essa situação, quem tem sobrenome italiano, quem já conheceu italianos que têm o mesmo sobrenome que vocês. Sejam bem-vindos, me falem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Bem-vindos, Paulo, Roselene, Antônio, Dulce, Fátima, Mariana, Lucas, Cláudio, Maria Antônia. Sejam bem-vindos. Me falem se vocês estão me ouvindo por aqui. Como é a semana para vocês? Como é a semana para vocês? Como é passado o fim da semana? Ótimo, perfeito. Tudo ok, tudo bem. Lucas Verciani falou, eu conheço um italiano que se chama Verciani. Será que o meu nome foi abrasileirado? Não é? Vamos falar sobre isso também. Perfeito. Ok, todo mundo me ouvindo bem, né? Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês algumas informações. Primeiro, escrevi em italiano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro ler em italiano e depois eu vou traduzir em português. Então, mesmo que você não consiga entender grande coisa, consiga entender somente uma parte, não se preocupe porque depois eu vou ler em português também. D'accordo? Então, começamos oficialmente. Lezão é do 31 maio 2021, alle 14. O stesso cognome. O stesso cognome. Pode repetir depois de mim? O stesso, o stesso, o stesso, o stesso cognome. Cognome. No, cognomi. Cognome. Ok. O stesso cognome. Bene. Prima coisa da considerare. Tutti i dati ufficiali, pubblici italiani, relativamente ai numeri italiani, sono sul sito www.istat.it. www.istat.it é o site ufficiale dove troviamo tutte le informazioni ufficiali. Mas o primeiro censimento da população italiana é do 1861, então é extremamente recente. Em particular, na noite entre o 31 dicembre do 1861 e o 1 gennaio do 1862. O que eu quero dizer com isso? E por que eu estou falando já sobre senso? Porque quando a gente fala sobre sobrenomes, é importante pensar, refletir um pouquinho sobre a origem dos sobrenomes, de onde vêm os sobrenomes, há quanto tempo todo mundo tem um sobrenome, há quanto tempo as pessoas se apresentam já falando o nome ou o sobrenome. Em cada país isso é um pouquinho diferente. Quando estamos falando de Itália, a Itália tem uma história muito longa, de milênios, e por muito tempo, as pessoas que tinham um nome de família, as pessoas tinham um nome próprio e só tinham um nome de família, um nome que identificava a família, que hoje é chamado de sobrenome ou em italiano cognome, quando a família tinha uma certa importância, uma certa relevância. Na Roma Antiga temos o conceito de gens, que vou até escrever aqui, gens. que significa, no nosso conceito atual, significa família, e só era relevante identificar uma gens, que seria um grupo de pessoas com relações de parentesco, hoje seria o nosso conceito de família, em quais contextos? Quando se tratava de uma família muito rica, muito importante, com muito poder, muito reconhecida pela sociedade. Então não era qualquer família que tinha necessidade de ter um nome de família. Eram as famílias principais, certo? E isso vai evoluindo ao longo dos séculos e dos milênios e conseguimos chegar no momento atual, onde realmente todo mundo tem um sobrenome. Mas, basicamente, nos momentos em que eram feitos os primeiros censos, ou uma pessoa na época, na Idade Média, na época em que a grande maioria da população morava na área rural e raramente algumas poucas pessoas saíam da área rural para ir para a cidade e começar a ter uma atividade, por exemplo, de comércio ou de artesanato, então, pedia para ser reconhecida, para ser registrada na cidade. Nesses raros casos, que era o momento do censo, ou esse momento da pessoa que chegava na cidade, era registrado também um sobrenome. Então, vamos imaginar juntos, o que acontecia? Chegava o Paulo, que se apresentava como Paulo. Como é que me chamam Paulo? Paulo, Paulo que cosa? Paulo. E aí, às vezes, era perguntado, por exemplo, tudo bem, mas de onde você vem? E ele podia falar, por exemplo, das montanhas. E aí, era registrado, por exemplo, como Paulo Montanaro. Ou, ah, lá do bosque. Ok, Paulo Dal Bosco. Ou lá do vale. Então, Paulo Della Valle. Muitos sobrenomes estavam vinculados, por exemplo, a uma região. Ou uma área. Às vezes, uma cidade também. Por que que eu estou falando isso? Isso significa que todo mundo que chama Dal Bosco é parente? Não. Simplesmente, todas as pessoas que falavam que vinham de um bosque, ou perto de um bosque, que moravam perto de um bosque, eram registradas, não todas, mas muitas pessoas, eram registradas desse jeito. Certo? Então, quando chega alguém que fala para um Dal Bosco. Ah, eu também chamo Dal Bosco. O outro, provavelmente, na Itália, vai reagir com uma cara de... E? Por que você está me falando isso? Porque o que eu quero dizer com isso? Muitos sobrenomes, para nós, não mexem emocionalmente falando. Não tem uma sensação de... Quem sabe a gente é parente? Tem uma sensação de... Tá bom. Ok. Seu antepassado lá atrás também morava perto de um bosque, assim como o meu antepassado. Mas, tipo... Tá? Isso não acontecia somente com a região, mas também com aspecto físico. Paulo. Paulo, que coisa? Paulo. Me chamo Paulo. Ah, tudo bem. Ele é meio curcunda. Às vezes, vai ser registrado como Paulo Gobbo. Gobbo seria curcunda. Ou tem o cabelo ruivo, que em italiano é rosso. Às vezes, era registrado como Paulo Rosso. Ou é canhoto, que em italiano é Mancino. Às vezes, era registrado como Paulo Mancino. Né? E isso se aplicava também para a profissão. O que você faz? Eu faço le selle dei cavalli. Como que fala? Sella? Sella. Ok. Eu faço le selle dei cavalli. Ok. Paulo Sella. Eu trabalho o ferro. Que eu nunca lembro como fala. Como fala a pessoa que trabalha? Ferreiro. Eu sou ferreiro. Paulo Ferro. Ferraro. Ou, por exemplo, usando dialetos. Palavras em dialeto. Marangon, por exemplo, seria o carpinteiro. Não em língua italiana. Não é uma palavra italiana. É uma palavra que vem do dialeto do Vêneto. Então, ah, eu sou carpinteiro. Às vezes, ele falava sono marangon. Ok. Paulo Marangon. Por exemplo. Tá? Por que que eu tô fazendo todo esse raciocínio para vocês? Uma imensa parte dos sobrenomes italianos, uma quantidade muito grande de sobrenomes italianos, só identificam uma característica física, uma profissão, uma atividade, uma região de origem, uma cidade de origem. Então, quando conhecemos na Itália, quando conhecemos alguém que tem o mesmo sobrenome que a gente, não temos nenhum tipo de reação, não temos nenhum tipo de emoção, não temos uma sensação de, nossa, que incrível, a gente às vezes é parente. Não passa isso pela nossa cabeça. Por que que não passa isso pela nossa cabeça? Porque muitos sobrenomes é assim, é a mesma coisa que conhecer alguém e dizer, nossa, você também tem cabelo ruivo. Tá bom, eu tenho cabelo ruivo, você tem cabelo ruivo. Muitas pessoas têm cabelo ruivo, tipo. E quando temos um sobrenome que não tem uma grandíssima história, não tem origens aristocratas, não tem um poder, não representa uma dinastia, e, obviamente, são pouquíssimos os sobrenomes que representam grandes dinastias, não temos grandíssimas reações, tá? Então, entrar em contato com um italiano, falando como primeira coisa, ah, a gente tem o mesmo sobrenome, é algo que gera muita confusão para um italiano. Agora, vamos refletir um pouco sobre o Brasil. No Brasil, nos últimos 150 anos, então, uma história muito recente, tipo, anteontem, 150 anos, comparando com a história da Itália, não é nada, é anteontem, é muito recente, é extremamente próximo, na minha cabeça é a atualidade. Eu entendo que não é exatamente a atualidade, mas, de verdade, para nós é, sobretudo se você considerar o tamanho da história da Itália. No Brasil, nos últimos 150 anos, chegaram muitas pessoas que saíram da Itália, chegaram no Brasil, às vezes eram analfabetas, às vezes não tinham ali um documento, então, entrando no Brasil, precisaram falar o nome e o sobrenome, que, em muitos casos, obviamente, era escrito da forma errada, e essas pessoas não sabiam corrigir porque não sabiam ler e escrever, e essas pessoas tiveram filhos, netos, etc., bisnetos, que hoje se encontram. Então, ali sim, eu entendo a reação do brasileiro que fala, nossa, você chama, vamos pegar aqui, Pedretti, você chama, não acredito, o Saraya colocou, minha avó é marangona, olha só, perfeito, você chama, sei lá, Tizzotta, no Brasil, encontrar com alguém que tem exatamente o mesmo sobrenome italiano, eu entendo que gere algum tipo de reação, dá vontade de dizer, olha, eu também conheço uma pessoa com seu sobrenome. Por quê? Porque realmente aumenta a probabilidade de ter algum tipo de parentesco, não está garantido, não é que as pessoas que têm o mesmo sobrenome normalmente são parentes, na verdade, não, na Itália, pelo menos, não, os sobrenomes se repetem muito e, em muitos casos, sem nenhum tipo de relação de parentesco, por conta da história que acabei de comentar. Mas, eu entendo que no Brasil tenha um tipo de sentimento diferente, uma tendência maior a imaginar que exista uma relação de parentesco, tá? Vamos ver os comentários agora. me falem se até agora faz sentido, se está tudo claro, se raciocine até aqui, é tranquilo, é compreensível. Dotto Venturini. Bom Tempe. Tipo, Bom Tempe. Bom Tempe dá muito uma sensação de uma pessoa, sei lá, que é uma pessoa autoastral. Se eu chamasse Bom Tempe, eu não teria muitas emoções em conhecer um outro Bom Tempe, uma outra pessoa que também chama Bom Tempe. teria mais uma sensação de, tá bom, conheci ideias. Seu antepassado provavelmente tinha uma característica de personalidade parecida com o meu. Tá. E o comentário foi o sobrenome Bom Tempe. Por exemplo, está distribuído em todo o território italiano, do norte e do sul. Meu pai diz que a família é muito pequena e está diminuindo cada vez mais. E aqui vem uma outra questão. Muitos parentes não têm o mesmo sobrenome, certo? Minha mãe chama Capoferri. Meu pai chama Nardini. Então, o sobrenome da minha mãe é diferente do meu sobrenome e por isso eu sinto ela como menos parente do que o meu pai, certo? Minha prima tem um outro sobrenome. Minha irmã tem o mesmo sobrenome que eu tenho, mas eu não sinto minha prima menos parente por ter um sobrenome diferente, tá? Eu estou contando tudo isso para vocês porque quando eu cheguei no Brasil, essa coisa dos sobrenomes me deixava completamente confusa. muitas pessoas me falavam ah, você chama Nardini se você não me conhece. Eu cheguei no Brasil por conta de uma bolsa de estudo no final da universidade. Então, não falava português, não conhecia o Brasil, acabei aprendendo português por conta disso, mas todos os meus parentes, toda a minha família, os meus amigos, está todo mundo na Itália e quando eu cheguei no Brasil, esbarrei numa série de questões culturais que me deixavam confusa, que eu não conseguia entender. quando alguém me falava no Brasil ah, eu conheço um Nardini, na cidade X tem muito Nardini, eu ficava e eu ficava confusa, não conseguia entender porque as pessoas faziam esses comentários. Hoje, eu entendo que é porque com base na história do Brasil, faz sentido vendo duas pessoas que têm o mesmo sobrenome no Brasil imaginar que quem sabe elas possam ter alguma relação de parentesco, mas entenda que pra nós isso não faz sentido. No território italiano não faz sentido esse tipo de raciocínio. Sangali, Diasisi, Diasisi, por exemplo, é da cidade de Assis, exato. Que engraçado. O Antônio Carlos colocou a minha família materna na Itália em mal tempo. Estão vendo? Então, Antônio Carlos tinha parentes, antepassados um pouco mais mal-humorados. Mal tempo, bom tempo. O sobrenome do meu bisavô é Barcarolo e dizem que é porque os madeireiros enviavam as toras de madeira em barcos na região do Vêneto e por isso os rolos no barco. Pode ser, né? Ok, legal. Temos várias histórias de vários sobrenomes. Não, Simone, mulher não pode pegar o sobrenome do marido. Mulher continua com o mesmo sobrenome a vida inteira. na Itália. É, por exemplo, a Camila falou eu conheci um Catanzaro que é o mesmo sobrenome que eu tenho e eu quase agarrei de emoção. Então, eu entendo que isso exista no Brasil, mas ficou claro para vocês? Na Itália não temos esse tipo de sentimento. Por isso, agora vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Eu acho interessante pensar o seguinte. Primeiro, o cognome é iguale, não atira a atenção. Vamos ler tudo em italiano. Primo censimento da população 1861. Nela noite tra o 31 dicembre de 1861 e o 1 gennaio de 1862. I cognome spesso indicam provenienza como montanaro dal bosco dalla valle, aspecto físico como gobo, rosso, mantino, mestiere como sela, ferraro, marangona. Não é que a gente qualquer sobrenome sabe o que significa, tá? Alguns têm um significado muito óbvio, outros não. Aqui tem uma questão muito cultural também. A primeira vez que no Brasil alguém me perguntou ah, o meu sobrenome me perguntou assim o meu sobrenome é assim mesmo? E eu juro eu fiquei sabe, eu juro pra vocês a minha sensação foi de ter visto um um unicórnio no céu tipo uma coisa que não existe você está vendo uma coisa que não existe essa foi a minha sensação porque eu pensei eu não conheço essa pessoa acabei de encontrar com ela e ela me pergunta como é o sobrenome dela e eu queria ajudar mas não conseguia entender a pergunta então aqui vem uma outra questão que é muito cultural para um italiano você perguntar como é a história do seu sobrenome o significado do seu sobrenome perguntar se o seu sobrenome está escrito da forma correta pra nós é uma coisa completamente surreal agora conhecendo hoje o Brasil eu consigo entender a curiosidade do brasileiro e a confusão do brasileiro mas tente pegar o nosso ponto de vista tente ver pelo nosso ponto de vista é o seu sobrenome é a sua família então só você pode saber você pode dar uma aula pra mim sobre o seu sobrenome mas não não é tão normal assim pra gente ver que alguém desconhecido pergunta assim e a gente dá uma certa importância para a história da nossa família então é muito louco ver alguém que não conhecemos que pergunta pra nós qual que é a história do sobrenome dele é uma coisa x e aqui tem uma outra questão também como eu falei para vocês muitos sobrenomes se repetem na Itália muitos mesmo assim surreal são sempre os mesmos sobrenomes que se repetem no território italiano e às vezes duas famílias com o mesmo sobrenome tiveram duas histórias completamente diferentes tá isso acontece às vezes de ter o mesmo sobrenome são duas famílias que não tem nada a ver tem nenhuma relação de parentesco nada mas tem o mesmo sobrenome só que você conversa com a primeira família e ela conta que o sobrenome veio do fato que um antepassado tinha uma profissão específica e a outra família conta que no dialeto da cidade dela aquele sobrenome tem um significado específico que não é uma profissão mas é uma outra coisa entendeu então isso pode acontecer bastante também Bine Ah tá o Lucas estava perguntando eu não conheço italianos com mais de um sobrenome isso acontece? É possível por lei agora é permitido colocar dois sobrenomes mas é algo muito recente há pouco tempo é permitido eu pessoalmente conheço pessoalmente não conheço ninguém de pessoas conhecidas na internet eu sei de uma pessoa que decidiu colocar os dois sobrenomes o sobrenome do pai e também o sobrenome da mãe mas não é uma coisa que fazemos na Itália tá ok então cognome que indicam provenienza montanaro dal bosco della vallia aspetto fisico gobbo rosso mancino mestiere sella ferraro marangon o cognome é igual não attira a atenção então vamos para uma coisa mais prática dito isso algumas pessoas me falam tá bom então como eu vou entrar em contato com os italianos que eu falo para o italiano já que eu faço falar que eu uso o mesmo sobrenome para o italiano fica sem saber o que responder que eu posso fazer uma pessoa que vive em Itália na minha opinião é uma pessoa que vive em Itália e em este momento é online provavelmente se annoia provavelmente é aperta a fazer conoscenze e a scoprire algo de novo o que que está inscrito aqui uma pessoa que mora na Itália e neste momento está online muito provavelmente está entediada senão não ficaria ali online nas redes sociais provavelmente não tem nada para fazer está um pouco entediada muito provavelmente aberta a conhecer pessoas novas e a descobrir algo novo algo diferente então no lugar de pensar ai que legal o outro tem o mesmo sobrenome que eu tenho vou conversar com ele tente pensar ai que legal o outro está online ou tem um perfil online então quem sabe está com vontade de conhecer uma história de conhecer algo novo de conhecer uma pessoa nova e você ser humano que está no Brasil interagindo com um italiano que está lá na Itália tem muita história interessante para contar então conte as suas histórias interessantes como primeira coisa para mim uma coisa que vale muito a pena você fazer na minha percepção é algo que funciona muito bem é prima de tudo pensa a dieci tem que te interessam por exemplo piante música lavoro educazione de filhos sport gastronomia história geografia film arte família filosofia política pensa em dez temáticas que para você pessoalmente são interessantes pode ser um filme específico um tipo de planta um estilo de música um trabalho específico ou uma área muito específica de trabalho pensa em alguma coisa que para você é interessante pensa se possível em dez coisas mas coloque agora no chat no mínimo uma coisa porque a partir disso a gente vai conseguir desenrolar todo o resto porque que eu estou falando isso porque como falei para você o fato de dizer que tem o sobrenome em comum não abre portas e eu mesmo eu de verdade contei agora há pouco para vocês quando me falavam ah gente tem o mesmo sobrenome eu ficava não conseguia entender o comentário agora se eu me interessar muito por não sei plantas suculentas e estou comprando vasinhos para plantas suculentas e você fala para mim ah eu adoro plantas suculentas provavelmente eu vou reagir falando ai que legal eu também vamos conversar porque é um assunto que me interessa tá ai que legal a Maria Antônia falou Giulia quando sono andata in Itália e dicevo i miei cognomi le persone erano curiosas de sapere se ero parente de Roberto Baggio il calciatore ou Fausto Coppi il ciclista pois é por exemplo Maria Antônia tem dois sobrenomes que são conhecidos na Itália então realmente desperta curiosidade ai que bello Mari tá falando nossa tô feliz tô conseguindo traduzir os textos sem dificuldades dai que meraviglia chi ha scoperto i miei parenti in Itália o Antonio Carlos tá contando é stata mia mamma su Facebook e ha 89 anni fantastico fantastico meraviglioso ótimo por exemplo a Simone colocou artesanato então no lugar de procurar pessoas que chamam Mattiello no caso dela eu acho mais interessante lá procurar pessoas que se interessam por artesanato a Flávia colocou diferenças culturais entre um país e outro eu também tenho isso muito forte então no lugar de procurar pessoas com um sobrenome parecido eu procuraria pessoas que estão falando sobre diferenças culturais inclusive aqui eu coloquei para você as minhas 10 temáticas nel mio caso 10 temáticas que per me sono interessantes interculturalidade diferença fra países adattamento relocation traslochi intercontinentali música lirica tecnica narrativa comportamento umano progetti de integração processos comunicativos se você falar pra mim ah eu conheço uma pessoa que chama nerdine eu não sei o que responder pra você porque isso não desperta nada em mim mas se você falar pra mim nossa o meu vizinho de casa também trabalha muito com interculturalidade acabou você pegou toda a minha atenção eu quero conversar mais eu quero saber mais você pode conversar comigo em italiano com milhões de erros mas não me interessa porque o assunto me interessa pra mim aquele assunto é emocionante eu quero saber mais sobre aquele assunto então mesmo você fazendo muitos erros eu vou ficar na conversa no diálogo e isso se aplica para sei lá futebol para um certo artista para um tipo de música para inúmeros assuntos para todos os assuntos na verdade que são realmente interessantes para as pessoas interessantes para você e com certeza interessantes para muitos italianos também pegaram a lógica já que o objetivo é criar contatos com pessoas vamos respeitar as pessoas em sua essência e vamos deixar que as pessoas continuem se aprofundando nos temas que para elas são interessantes e vamos criar contatos com elas a partir desses temas fazolina colocou meu sobrenome é fazolina mas sei que houve erros no registro de posteriores gerações com a troca da letra z por letra s descobri que no original é composto das sim com certeza dois s sim fazolina muito provável porque fazolina é tipo lenços muito provável futebol por exemplo perfeito então pegaram até aqui faz sentido até aqui e a partir dessas temáticas que para você realmente são interessantes e também para o italiano com quem você vai conversar realmente são interessantes podemos fazer os primeiros contatos como para cada uma dessas temáticas por exemplo no instagram você pode procurar as hashtags que estão vinculadas àquela temática então por exemplo no meu caso interculturalità o que eu vou procurar hashtag interculturalità hashtag interculturale hashtag diferenze fra paesi hashtag diferenze culturali hashtag adattamento hashtag adattamento all'estero hashtag um novo paese hashtag cambiare paese vou procurar uma série de palavras em italiano vinculadas àqueles temas que para mim são interessantes porque as pessoas que estão fazendo publicações usando essas palavras são pessoas que têm interesses em comum comigo então aí sim é mais fácil criar contatos mas Julia mas eu não posso simplesmente entrar em contato com alguém que tem exatamente o mesmo sobrenome e mora exatamente na cidade de onde saíram os meus antepassados com certeza pode sabendo que a outra pessoa só vai responder se ela perceber que você tem alguma coisa para ensinar para ela uma história para contar para ela alguma contribuição para dar para ela porque senão ela fica tá tudo bem você conhece alguém que 100 anos atrás saiu daqui e tem o mesmo sobrenome que eu tenho só que assim quase todo mundo provavelmente ela vai falar quase todo mundo que eu conheço tem o mesmo sobrenome que eu tenho aqui na cidade porque os sobrenomes se repetem muito nas cidades então x aquela pessoa não vai se sentir especial entende não vai ficar emocionada a não ser que você tenha uma história para contar a não ser que você fale me interessa muito história me interessa muita genealogia me interessa muito reconstruir a história da minha família então eu me aprofundei aprendi uma série de coisas e queria contar para você aí sim é uma coisa mais interessante você consegue despertar atenção uma outra pessoa porque se tem alguma coisa para ensinar para o outro d'accordo ótimo me piace la música me piacciono i film o Tiago por exemplo colocou conosco la grappa nardini por exemplo na Itália tem uma grappa que é tipo cachaça que chama nardini como é que eu vou comprar a grappa e penso quem sabe a gente é parente não passa isso pela minha cabeça é a Cássia falou seu sobrenome não é referência familiar seu sobrenome é também referência familiar não estou falando que não é parente necessariamente estou falando que pode ser que pode não ser como posso encontrar familiares ainda residentes lá na Itália então conhecendo sua história de família processo não é abrir o Facebook e procurar pessoas com o mesmo sobrenome não é assim que funciona sabemos disso que faz o processo de você até o seu antepassado eu nasci da pessoa X que é filha de alguém que é filho de alguém que é filho de alguém e vai para trás é o único jeito Júlia seria impossível você reencontrar mesmo na Itália um parente de sua família paterna e materna que mora em outra região alguém que migrou e depois voltou não na verdade é bem comum meu sobrenome mesmo está bem espalhado pela Itália inteira então tem mais gente na Toscana do que na Lombardia com meu sobrenome então com certeza se eu fizesse toda a árvore genealógica das últimas gerações encontraria pessoas espalhadas em vários lugares com certeza então e a Débora colocou ou algum parente que no passado veio para o Brasil aqui entra coisa interessante aqui entra coisa interessante a coisa não funciona quando você entra em contato falando oi eu tenho o sobrenome X quero conversar aí o italiano não consegue entender mas quando você fala oi eu tenho o sobrenome X eu já vou mostrar alguns textos para vocês eu tenho o sobrenome X o meu antepassado saiu da Itália em 1897 chegou em Santos no Brasil estava sozinho com uma irmã acabaram ficando no Brasil três gerações depois moramos sei lá em São Paulo consegui reconstruir essa história essa parte da história da família e e os meus antepassados saíram da cidade onde você mora e gostaria de reconstruir a parte da história da minha família na Itália e quem sabe você consegue contribuir de alguma forma aí sim a coisa é interessante tá a minha sensação é que muitos brasileiros assim pulam tudo que a gente considera mais interessante porque a parte que pra nós é interessante é que o seu antepassado pegou um navio saiu da Itália pegou um navio foi pro Brasil construiu uma vida nova três gerações depois tem uma vida completamente a família tem uma vida completamente diferente é essa parte da história que pra nós é surreal porque nós não conhecemos isso a gente nunca ouviu uma história de família assim que é uma coisa que no Brasil é muito comum é muito frequente então imagino que uma pessoa que nasceu no Brasil e sempre ouviu histórias desse tipo não fique muito emocionada em ouvir isso mas a gente fica a gente fica abalado a gente fica nossa que história doida é essa porque não conhecemos essa parte da história Camilo esse é um parente que eu não conosco e lui não me conosce pois é pode ser um parente distante os dois não se conhecem mas reconstruindo a história de família descobrem que realmente tem alguma coisa em comum e eu acho que assim tudo depende do nível de motivação das pessoas então para estimular a motivação no outro o interessante é contar algo que você já aprendeu contar algo sobre a sua história que você já sabe sobre a sua história de família que você já sabe e que pode ser interessante para o italiano que está lá longe pode estimular ele a também fazer uma pesquisa pode até perguntar e você já fez suas pesquisas sabe alguma coisa sobre a história da sua família quem sabe a gente descobre que temos parentes em comum Pamela tive sucesso abordei o assunto com uma pessoa vinha em linkedin essa pessoa foi mega fofa que legal ótimo perfeito bem lembrado ainda não vi esse filme sabiam coloro que não era guardado o legado italiano velora comando me falaram muito bem sobre o legado italiano bene então deu para pegar muito mais ó é mais fácil você ó por exemplo você me conheceu você não tem o mesmo sobrenome só que tem interesse sobre um desses assuntos que para mim são super interessantes por exemplo técnica narrativa você começa a conversar comigo sobre técnica narrativa que são técnicas de narração a gente está conversando um monte sobre aquilo você está errando tudo em italiano mas o assunto me interessa tanto que eu continuo na conversa continuo respondendo tentando te ajudar chega uma hora que você me fala viu meu sobrenome é XYZ eu gostaria de saber se posso reconstruir a história da minha família na Itália você me ajuda eu já estou gostando de você então vou querer ajudar independentemente do fato da gente ter o mesmo sobrenome ou não eu acho muito mais fácil uma pessoa te ajudar por ter algum interesse em comum com você do que por ter o mesmo sobrenome na Itália eu estou falando faz sentido me contem e aqui tem uma coisa que vocês precisam lembrar isso vale no mundo inteiro ogni indivíduo vuole ser visto como indivíduo e não como representante de um país a menos que não seja o seu trabalho todo indivíduo quer ser visto como um indivíduo quando conhecemos um chinês e falamos que da hora China ele prova e fica é sim legal você conhece um italiano e fica que bela l'Itália o italiano fica é não é tem é a mesma coisa de quando eu conheço um brasileiro e falo nossa que demais o Brasil tem um céu maravilhoso e muitas plantas e muitos pássaros o brasileiro fica aham é verdade sabe não é um um comentário quando conhecemos alguém que é de um certo país e ficamos empolgados somente pelo fato da pessoa acerta aquele país a gente não está respeitando o indivíduo em si então raramente o outro reage falando sim claro eu sou italiano a Itália é incrível maravilhosa eu quero conversar sobre a Itália não porque ele é italiano morou a vida inteira na Itália eu só vi a Itália não fica emocionado em falar sobre a Itália e enxerga aspectos positivos e negativos né então acaba sendo um banalizar o outro quando falamos que queremos conversar com o outro somente porque o outro é italiano ou é brasileiro ou é francês ou é canadense é chinês etc é difícil é difícil que o outro tenha uma reação intensa normalmente o outro vai assim seja sincero se eu encontrar com você na rua e falar nossa você é brasileiro que incrível que lindo Brasil você vai ficar com vontade de conversar um monte não sei agora você ontem assistiu um certo jogo de futebol ficou emocionadíssimo eu falo que eu assisti o mesmo jogo eu quero conversar aí provavelmente vai começar um discurso entendem o que eu quero dizer a não ser aqui está escrito cada indivíduo quer ser visto como indivíduo e não como representante de um país a não ser que seja o trabalho dele é claro que se estiver conversando com um guia turístico de Florença e você quer conversar sobre Florença ele vai ter muito assunto se você estiver conversando comigo sobre a Itália sendo que o meu trabalho é falar sobre a Itália tudo bem eu tenho muito assunto só que vou entrar na modalidade de trabalho né entende a questão então resumo desse segundo ponto que acho legal lembrar as pessoas se anóiam pensa não pense em pontos de contato que sejam interessantes como trabalho interesses a profissão o estudo a escola a universidade paixões de vários tipos livros filmes jogos tive vários alunos que fizeram amizades com italianos online porque gostavam dos mesmos jogos online projetos pessoais ah eu tenho projeto de montar uma ONG ah eu também tenho esse projeto nossa a pessoa vai ficar empolgada tenho projeto de viajar para a Índia eu também tenho esse projeto vamos conversar agora se você falar ah eu tenho projeto de mudar para a Itália e o outro com quem você está falando já mora na Itália fica tá bom ok interessante se quiser eu te passo algumas informações mas não fica empolgado eu acho interessante procurar sempre elementos que deixam o outro empolgado interessado e uma coisa que deixa as pessoas extremamente empolgadas e interessadas é falar sobre realidades que elas não conhecem ainda muito bem que elas estão começando a estudar estão começando a se aprofundar mas não conhecem então o italiano fica muito mais empolgado se você falar sobre o Brasil do que se você falar sobre a Itália se você falar sobre o Brasil o italiano que não conhece o Brasil vai ficar curioso eu quando conheci os primeiros brasileiros e eles queriam só falar sobre o fato que a Itália é linda é maravilhosa eu ficava meio mas não é vero mas a Itália é bela mas a Aspeta é positiva Aspeta é negativa agora quando eles falavam sobre a região deles as receitas os hábitos quando eles iam surfar quando eles iam fazer uma trilha a viagem no Amazonas coisas que eu não conhecia que existem no Brasil mas que não existem na Itália aí sim eu ficava realmente muito curiosa faz sentido Julia gostei das dicas para tentar conversar com italianos esqueceu o nome de sobrenome falei de projetos sabe por que quando você fala de sobrenome muitas vezes você está falando de um projeto muitas vezes quando você fala sobre o seu sobrenome italiano você está falando de um projeto pessoal então o brasileiro que tem o mesmo projeto descendente de italianos então o Italo Brasileiro que tem o mesmo projeto de vida de um dia mudar para a Itália fica empolgado vocês estão com a motivação do projeto do futuro mas o italiano que não vê graça nenhuma na Itália porque é o único país que conhece não fica emocionado faz sentido Marta para mim foi surreal ter em mãos meu computador enquanto isso morreu ter em mãos os documentos dos italianos que vieram para o Brasil tenho até cópia do desembarque em Santos então isso é lindo contar isso é interessante para um italiano pera mais estou muito emocionante troverei documento degli italiani que sono venuti em Brasile ou la copia de quando sono esbarcati em Santos e isso é interessante porque a gente não tem antepassados é quase impossível uma família italiana ter uma história de vida parecida com as histórias das famílias que existem no Brasil então um italiano que escuta que você encontrou o documento de quando os seus antepassados chegaram da viagem da Itália para o Brasil é uma coisa muito diferente a gente fica curiosíssimo querendo saber muito mais deixa eu abrir de novo aqui pronto isso é uma troca de conhecimento que meraviglia um amigo me passou o livro do Gianni Rodari favole ao telefono vale muito a pena o Gianni Rodari é verdade parlare dell'Italia com um italiano lhe frega um cavolo infatti gente mas é obvio que não frega um cavolo significa se interessa muito pouco não está nem aí l'Italia não está nem aí falar sobre Italia a não ser que seja o trabalho dele se for um italiano que faz degustação de vinhos italianos pelo mundo e você vai falar sobre esse assunto vai ficar empolgado mas em geral falar sobre a Italia como italiano do mesmo jeito que vocês não ficam empolgados em conversar sobre o Brasil vocês ficam empolgados encontrei com você e eu falo uau Brasil vamos conversar sobre o Brasil provavelmente isso vai ficar tá bom tiver que conversar sobre o Brasil vamos conversar sobre o Brasil mas tipo provavelmente isso não vai ter uma emoção muito intensa não vai pensar uau que linda oportunidade que eu tenho de falar sobre o país onde sempre morei e às vezes você gosta muito do Brasil mas não é algo tão emocionante assim porque não está vinculado a um projeto futuro enquanto nós ficamos empolgados porque não conhecemos o Brasil Babine eu sono Nalliati de Rovigo e Ferrara sei que tem vários lá mas não são parentes meus os sobrenomes se repetem muito mesmo na Itália Julia quando comecei a pesquisar sobrenome Marquetto imaginava que eram poucos porém são muitos no Brasil e na Itália estão percebendo que isso se repete para muitos sobrenomes já consegui cidadania italiana só guardando os documentos o parecchi amici tenho uns muitos amigos uma outra Babine vamos ver se eu consigo abrir de novo aqui tá abrindo tá abrindo tá chegando grazie Débora perfeito Fazolin diz não tenho facilidade em conversar em italiano isso acontece com algumas pessoas que entendem muito bem só que na hora de conversar em italiano tem dificuldade trava não se preocupem faz parte do processo mesmo é normal que seja assim e tem soluções tem soluções inclusive é por isso que temos o clube de conversação bom assunto nessa aula salve Giulia faccio como cognome Stefanini lo trovo bellissimo só que in italia non é così comune ma per niente sconosciuto é verdade eu não sei exatamente qual é a origem de Stefanini mas tem o nome Stefano então pode ser que Stefanini sejam em alguns casos pessoas que simplesmente eram filhos de alguém que chamava Stefano ou também pode ser vinculado ao santo Santo Stefano pode ser também dunque ok família spiccati é tão grande só que não todo mundo é parente spiccati provavelmente não é um sobrenome tão comum sim esato l'Italia ha tantíssime coisas buone e cattive esatamente como o Brasile claro e claramente uma pessoa que sempre morou na Italia vai ter uma maior tendência a querer identificar os aspectos negativos ok conseguimos Júlia quando estive na Itália procurando por algum parente me informaram que o sobrenome Vidotti é como Silva no Brasil me deram uma lista telefônica e tinha muito sabem que essa é uma história que eu ouço de muitos sobrenomes diferentes muitos sobrenomes realmente se repetem pra caramba Babine allora então a gente falou uno il cognome uguale non attira l'attenzione due le persone si annoiano pensa sempre você está conversando com alguém que está ali entediado nas redes sociais então conte uma história interessante toque num assunto que é estimulante para o outro come per exemplo professione scuola giochi progetti personali sport etc terzo aspetto importante l'esercizio a successo se fai un primo contatto non se l'altro risponde in cario o fato de criar contatos com italianos como esercizio pensa a quante persone conosci in Brasile e quante ti stanno simpatiche in percentuale in Italia non é molto diverso então pensa sempre eu vou entrare in contato com italiano provavelmente ele não vai responder mas amanhã eu vou entrar em contato com outro italiano dia seguinte com outro italiano dia seguinte com outro italiano vai chegar uma hora que alguém vai responder e aí com base nisso vou ver cada quantos contatos uma pessoa responde para mim 1% das vezes 5% das vezes cada 100 mensagens 5 pessoas respondem pelo menos você tem uma ideia uma estimativa e já sabe ao longo do tempo quantas pessoas vai conseguir conhecer por que eu estou falando isso porque o exercício é importante que fique claro isso o exercício em si de entrar em contato com nativos faz parte do estudo é um exercício mesmo tem um aspecto didático dá resultados e o exercício não está no fato do outro responder para você está no fato de você criar esse primeiro contato se fizer isso antes de ir para a Itália vai ser menos difícil fazer isso quando estiver na Itália também no Brasil quantas pessoas você conhece mil de todas essas pessoas pense com calma desde que você nasceu foi para a escolinha foi para a escola foi para a faculdade trabalhou tem vizinhos de casa tem parentes tem amigos de amigos amigos de parentes amigos de vizinhos de casa amigos de amigos da escola conhecer não conhecer bem mas conhecer que você sabe que o outro existe o outro sabe que você existe umas mil pessoas nem que sejam somente duzentas pessoas todo mundo é amigo seu com todo mundo você se dá bem provavelmente cinco por cento dessas pessoas são pessoas que você acha realmente muito bacanas você se identifica tem vontade de bater papo de verdade etc então na Itália não vai ser tão diferente assim então é legal que você crie muitos contatos porque somente uma parte desses contatos vai realmente se tornar uma possível amizade faz sentido então o exercício que faz parte de um estudo vai feito meses ou anos prima de prender o aéreo o objetivo é ad ogni ciclo de estudo fare almeno um novo contato conhecer pessoas novas é um exercício que faz parte do estudo tem que ser feito meses ou anos antes de pegar um avião por quê porque você vai mandar uma mensagem hoje a pessoa responde daqui uma semana depois se manda uma outra mensagem as relações são construídas ao longo do tempo com calma quanto antes começar mais agradável vai ser a sua chegada na Itália o objetivo é em cada ciclo de estudo fazer pelo menos um novo contato lembrar que eu sempre falo para você que tem cinco pontos pelos quais tem que passar em todo ciclo de estudo se você tiver cinco minutos para estudar hoje vai dedicar um minuto para cada ponto o contato é o quinto o contato com os nativos é o quinto aspecto quindi terzo ponto l'objetivo é entrar em contato para scoprir em percentual a ogni quanta mensagem recebe uma resposta o objetivo é entrar em contato com as pessoas para descobrir na percentual cada quantas mensagens você recebe uma resposta que bello sono andato a Brescia para revendicare o castelo de Brescia mas não pudeu nemen farmi reconhecer como Bresciano bom però almeno sei andato a conoscere o castelo de Brescia e que José chama Brescianini então vai que tem alguma ligação de verdade com Brescia muito provavelmente não muito provavelmente era simplesmente o antepassado dele era simplesmente uma pessoa que nasceu na região de Brescia só isso é Mari é é normal sono così capisco muito mas quando devo parlare sono nervosa e me dimentico tudo perfetto Breno chiede quali sono i miei cantanti italiani preferiti tem no Spotify tem a minha playlist dizem que eu tenho gostos muito ecléticos no Spotify tem uma playlist que chama Italia da Giulia vocês podem ouvir os cantores italianos que eu indico então agora vamos colocar a mão na massa como primeiro contato o que eu acho interessante fazer primeiro dar parabéns complimenti i miei complimenti dal Brasile per o lavoro i miei complimenti per o profilo parabéns pelo perfil da pessoa parabéns pelo trabalho que ela está desenvolvendo parabéns por um comentário que ela fez ou uma postagem específica que ela fez porque é uma forma de abrir o dialogo con leveza con simpatia dopo la presentazione era contar uma história então depois disso você precisa se apresentar e contar minimamente a sua história por exemplo se tiver parenteses italianos contaram um pouquinho de onde saíram quando chegaram no Brasil e terceiro metter-se à disposizione metter-se à disposizione seria se colocar à disposição se colocar à disposição para o que? informar a outra pessoa ajudar a outra pessoa passar informações interessantes passar links de artigos que você achou bacanas passar um link de um documentário que com base no que a pessoa está postando pode ser útil para ela compartilhar um conhecimento compartilhar informações que possam ser interessantes para outra pessoa com base no que? com base naquelas temáticas que a gente comentou antes certo? a pessoa gosta de fotografia você entra em contato dá os parabéns pela foto que ela tirou e você fala que você explica que você mora no Brasil também se interessa por fotografia e se ela tiver interesse você está à disposição para passar alguns conteúdos para ela para ela é muito valioso saber que tem alguém do outro lado do mundo que pode compartilhar artigos documentários vídeos conteúdos sobre um assunto que para ela é interessante só que vinculados a uma outra cultura que no caso é a cultura brasileira hai capito? Fatima Verrucci não sei o que significa Verrucci Verrucci ok exemplo ciao complimenti por o profilo estou escrevendo dal Brasile la mia familia origine italiana estou aprovando a imparare la lingua sono molto d'accordo su quello che hai detto se ti posso essere d'aiuto conta su di me mensagem simples padrão tranquilla oi parabéns pelo seu perfil estou escrevendo do Brasil já chama atenção minha família tem origens italianas e estou tentando aprender o idioma você está se apresentando estou eu concordo muito com aquilo que você falou obviamente imaginando que estamos nas redes sociais a pessoa postou algo que você achou bacana e você está dando os parabéns por aquela coisa que ela publicou se eu puder ajudar de alguma forma conci comigo né então quarto ponto se entriamo in contato dobbiamo attirare l'attenzione della persona quindi per exemplo fare complimenti presentarci e aiutare dar os parabéns se appresenta depois se apresentar e depois ajudar de alguma forma pense sempre não o que você pode aprender com o italiano mas o que você pode ensinar para ele porque fica muito mais leve muito mais construtiva a interação se você pensar no que você poderia ensinar para outra pessoa se você entrar em contato já falando viu meu sobrenome tá certo quem você é o que você quer de mim sei lá é o seu sobrenome se você entrar em contato falando olha só eu gostei muito da foto que você postou do comentário que você fez gostei muito do seu perfil estou escrevendo do Brasil e se quiser eu posso compartilhar alguns conteúdos sobre esse assunto que talvez sejam interessantes para você aí sim tá bom posso aprender alguma coisa com você porque não faz sentido muito interessante a questão dos sobrenomes aula 10 paulo milhorini que belo o nome milhorini dá muito uma sensação de sei lá alguém que melhorava as coisas até agora eu fiquei tagrelando até agora sobre assuntos que são interessantes para você até agora não veio nenhum assunto para você então vai nessas como é viver em Brasile como é o Brasile um viagem em Brasile a vida em Brasile problemas em Brasile música brasiliana ricette brasiliane e você vai pensar Juliano Antônio aí com tudo isso eu sei mas o italiano que está lá do outro lado do mundo e que você gostaria de ter como amigo quer saber essas coisas aqui e você pode ensinar coisas para ele se você procurar nas redes sociais no youtube no instagram onde for essas falas o que que você vai encontrar você vai encontrar artigos vídeos postagens em italiano que falam sobre a vida no Brasil e embaixo dessas postagens tem todos os comentários das pessoas que gostariam de ter uma vida no Brasil e você já tem uma vida no Brasil ou teve em algum momento caso esteja no exterior agora então você pode contribuir sobre esse assunto mas Julia mas eu não quero falar sobre o Brasil tá bom mas você tá querendo somente sugar coisas de italianos ou tá querendo contribuir também se você começar contribuindo depois também vai absorver informações deu pra pegar você coloca no google como é viver em Brasília com certeza vai aparecer para você um canal no youtube um blog um monte de artigos de materiais onde você vai ler um monte de informações completamente erradas desatualizadas sem noção você vai se incomodar inclusive embaixo daquelas publicações vai haver uma série de comentários se você quiser fazer a sua parte se você quiser contribuir se você quiser agregar um pouquinho para a vida dos outros você pode entrar e colocar um comentário e falar viu eu sou brasileira ou se quiser posso passar algumas informações né é uma postura mais construtiva quer procurar italianos e não sabe a partir de qual assunto fazer isso procure grupos por exemplo no facebook do tipo italiana em Brasília italiana São Paulo italiana Brasília italiana Belo Horizonte italiana Salvador etc vai encontrar pessoas que estão no Brasil italianos que estão no Brasil que provavelmente falam muito mal português que querem entender um pouquinho mais sobre o Brasil muito provavelmente são pessoas que estão reclamando porque senão porque que uma pessoa ficaria num grupo no facebook sendo que está no exterior é porque ela está com vontade de reclamar porque é sempre assim e você pode entrar e aliviar um pouquinho a tensão aliviar um pouquinho a dor daquela pessoa ajudar ela a desabafar passar para ela informações úteis mas Julia mas eu não sei como que é mudar para o Brasil informe-se passe uma hora menos procurando como é morar na Itália e uma hora mais procurando como é para um estrangeiro mudar para o Brasil mas Julia mas eu acho que eles não deveriam mudar para o Brasil essa é a sua opinião tem que respeitar o livre-arbítrio e as pessoas primeiro contribuir Claudio colocou eu sei que o euro está a 7.4 já é uma informação já é alguma coisa Breno diz anche nós podemos falar das coisas do Brasil até a Julia exatamente Brasil é fascinante certo Giovanni diz eu sou muito amorado da Itália até se não sou mai estado lá sicuramente um dia eu vou ir que maravilha que bello Antonio Carlos diz que é assistido a visto as canções su Spotify e que são piaciadas então quinto ponto prima de tudo aiuta qualcuno fai a tua parte mas primeiro você ajuda depois você vai passear pelo mundo bagunçar a vida das pessoas todos nós quando estamos no exterior você acha que eu não baguncei a vida dos brasileiros chegando no Brasil falava tudo errado fazia tudo errado ia sempre pro lugar errado ninguém entendia nada do que eu falava claro que eu atrapalhei o dia a dia de muita gente então quando a gente muda de país a gente vai atrapalhar o dia a dia dos outros o outro está trabalhando está na casa dele está na cidade dele a gente chega como estrangeiro tudo estranho a gente atrapalha a vida das pessoas então antes da gente zanzar pelo mundo bagunçando a vida dos outros melhor contribuir ajudar pelo menos a gente está no saldo positivo aí a gente vai bagunça a vida dos outros mas internamente sabemos que já fizemos a nossa parte então ficamos mais em paz não estou brincando é uma forma de você ter contatos que sejam construtivos que sejam bacanas porque se você começa o contato com alguém sabendo que esse alguém precisa de informações que você tem está numa postura mais construtiva né Martilino Antônio Ariete dite tá aí você no Brasil pois é eu vim pro Brasil primeiras vezes que eu pedi informações para brasileiros sobre o Brasil a resposta era você já me falaram você é doente você é louca você tem problemas sérios já me falaram coisas assim na época que eu pensava você nem me conhece o que você quer da minha vida eu decidi morar no Brasil tipo au ma cosa vuoi ma 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 e pra mim deu super certo né para outras pessoas pode não dar certo para você pode dar certo morar na Itália para uma outra pessoa pode dar certo morar na Alemanha para mim pelo menos nesses anos deu certo morar no Brasil quem sabe mais para frente vai dar certo morar em outro país a gente precisa respeitar a vontade do outro o interesse do outro e só informar sem julgamento sem peso sem negatividade lembrando que tudo isso pode acontecer em contextos diferentes quindi prepara-te per contesti diversi amici onde vamos usar a informalidade o tu lavoro lei colaborazione lei e dopo il tu proprietari di mobili sempre lei concittadini e lei e poi dopo il tu são contextos diferentes falando com amigos vamos usar o tu falando num contexto de trabalho vamos usar sempre o lei que é o formal fazendo novas parcerias colaborações vamos começar com o lei e talvez com o tempo a gente entre no tu com proprietários de imóveis vamos falar sempre lei pelas redes sociais você pode entrar em contato com proprietários de imóveis com cittadini pessoas da mesma região com a mesma origem normalmente começamos com o lei para depois entrar no tu possíveis parentes começamos com o lei para depois ir para o tu contextos onde isso acontece hello talk tandem onde vamos usar somente o tu porque é um contexto muito informal instagram facebook youtube sempre o tu sempre o informal com exceção do youtube que às vezes pode ser lei se a pessoa tiver uma postura um pouco formal quindi sexto e último punto percepire il contesto per interagire conhecer o contexto para depois interagire é importante e agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que já aconteceram na realidade uma vez por exemplo eu estava no clubhouse conversei numa sala com pessoas que eu não conhecia e no clubhouse não tem um espaço de chat então depois do encontro eu mandei exatamente essa mensagem no particular para as pessoas que estavam naquela sala eu só escrevi e niente o clubhouse não se pode escrever mas devo próprio ringraziar eu fiz exatamente copia e cola da minha mensagem no direct para vocês e niente o clubhouse não se pode escrever mas devo próprio ringraziar é felicíssima de haver potuto seguir o encontro de hoje dal Brasile todo mundo respondeu para mim depois dessa mensagem o que eu escrevi nada no clubhouse não podemos escrever mas eu preciso realmente agradecer muito feliz em ter conseguido acompanhar o encontro de hoje do Brasil por que que todo mundo respondeu para mim porque eu agradeci então de certa forma dei parabéns né eu falei que foi positivo ter participado do encontro e eu terminei falando que eu estou escrevendo do Brasil mas estou escrevendo em italiano então chama a atenção da pessoa né quando estou no clubhouse participo de alguma sala depois às vezes falando às vezes sem falar às vezes só ouvindo depois eu mando uma mensagem no particular no instagram só para agradecer para dar os parabéns para dizer que eu existo para dizer que eu existo para dizer que eu estou aqui as pessoas sempre responderam para mim depois às vezes acabamos trocando realmente de contato fizemos live juntos inclusive no instagram você pode ver algumas lives que eu fiz com pessoas com italianos que eu conheci pelo clubhouse e enfim mandei uma mensagem desse tipo e acabamos fazendo live juntos né ok e agora vou pegar uma mensagem de uma aluna ela tinha escrito eu fiz mais ou menos essa explicação para ela eu falei para ela vai pode fazer a sua mensagem agora inclusive se alguém aqui quiser preparar uma mensagem podem colocar que eu vou comentar ela escreveu buongiorno eu me chiamo como é o nome dela sono brasiliana e me piace a cultura italiana gostei da sua pagina muito interessante de onde você é na italia eu falei para ela vamos lá para um italiano ouvir a frase me piace a cultura italiana é confuso é tipo o que é a cultura italiana para um italiano não existe a cultura italiana do que você gosta o que quer dizer se gosta gosta do que então o que eu escrevi eu corrigi a mensagem dela e eu escrevi buongiorno eu me chiamo sugiro colocar o nome ou sobrenome la mia famiglia è di origine italiana e siamo in Brasile da due generazioni aí já chama atenção minha família é de origem italiana estamos no Brasil há duas gerações chama mais atenção tipo desperta um pouquinho de curiosidade está se apresentando mas despertou a curiosidade me piace aí eu perguntei para ela gosta do que e ela deu risada falou ah eu gosto de nhoque eu falei mas fala isso então no lugar de falar que gosta da cultura italiana que é muito abstrato tipo imagina que você encontrou com um italiano ele fala você é brasileiro eu gosto da cultura brasileira você não ficaria tipo o que é a cultura brasileira não é uma frase um pouco vaga um pouco agora se a pessoa falar nossa você é brasileiro meu Deus pão de queijo é uma coisa tão gostosa aí provavelmente você vai reagir provavelmente você vai falar ah mas o pão de queijo é o que a minha tia faz você nunca experimentou você teria uma reação então eu coloquei isso mi piace la gastronomia italiana amo gli gnocchi e aí ela me falou ah então eu gosto muito das paisagens da Itália paisagens quais paisagens aquelas paisagens rurais de campo é ótimo então vamos falar isso me piacciono muito a paisagem de campanha em Itália gosto das paisagens rurais na Itália que bela essa página muito interessante e aí eu terminei realmente com uma frase em português que depois traduzi em italiano por que que eu deixei uma frase em português em geral é uma dica que eu deixo para todo mundo coloque o texto em italiano mas coloque também nos outros idiomas que você fala porque se a pessoa não entender tudo que você escreveu em italiano indo para outros idiomas que você fala às vezes ela vai entender melhor ou pelo menos ela vai perceber que você está se esforçando né ci sono tanti cantantes italianos ótimos que purtroppo são desconocidos aqui de nós quase conhecem Laura Pausini Andrea Bocelli Eros e Pavarotti que são conhecidos em Brasília Julia algum Flavia colocou algum que sabe que você ensina brasileiros já te pediu por favor ensina seus alunos a conversar direito conosco porque parecem locus mais de uma vez não mas não assim com tom de crítica só com tom na verdade assim nunca aconteceu de uma pessoa falar pra mim ai pelo amor de Deus vai ensinar para os brasileiros conversar com a gente isso não mas assim perguntas do tipo Julia mas por que que eles me falaram isso por que eles me perguntaram aquilo de onde tiraram essa coisas assim muito 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 e normalmente o italiano tem muita curiosidade sobre o Brasil então quer conversar com brasileiros quer trocar ideias quer bater papo só que tem umas questões culturais que que dificultam essa troca vamos ver mais uma um exemplo mais uma mensagem uma outra pessoa mesma situação eu fiz essa explicação e preparou a mensagem e escreveu buongiorno era o nome da pessoa sei lá espósito me chiamo e aqui tinha o sobrenome dele vivo em Brasile habito em Hortolândia vicino a Campina escrevo porque sono stato estudiando italiano me piace parlare com nativo enfim além do fato que em italiano está errado ficou um pouco ficou um pouco assim ah quero falar oi quero falar italiano sabe e a pessoa com quem você está falando ela fala italiano o dia inteiro tipo ela só fala italiano na vida dela então não é uma mensagem que desperta tanto interesse assim então o que que eu coloquei buongiorno e o sobrenome ou ciao e o nome uma das duas eu me chiamo eu tenho nome e sobrenome vivo em Brasile e habito a Hortolândia vicino a Campinas te escrevo se tiver começado com ciao vai ser te escrevo se tiver começado com buongiorno vai ser le escrevo porque estou estudiando italiano e mi piacerebbe parlare com dei madrilingua aí é já um pouquinho diferente e eu estou escrevendo porque estou estudando italiano gostaria de falar com nativos já é uma postura um pouco diferente significa eu estou me esforçando para estudar italiano e gostaria de conversar com nativos e eu inclusive teria terminado no caso dele tipo ele não topou mas eu teria terminado falando se quiser aprender português eu posso ensinar para você só que no caso dele não deu certo mas teria terminado com alguma coisa assim do tipo se você quiser uma ajuda conte comigo último exemplo buongiorno mi chiamo e o sobrenome cerco possibili parenti nella tua città e já assim começou sabe tipo nem se apresentou e já tá pensa sempre assim a pessoa tá na casa dela na cidade dela tá de boa e ela entra na internet para conhecer alguma coisa diferente e aí aparece para ela a mensagem ah eu quero conhecer a sua cidade tipo a não ser que seja guia turístico provavelmente não vai ter uma reação tão positiva não vai ficar muito empolgado né agora a pessoa tá na casa dela tá na cidade dela tá entediada entra na internet recebe uma mensagem que fala olá fulano eu tô na cidade x lá do outro lado do mundo se puderci ajudar de alguma forma conte comigo inclusive parte da minha família veio da italia então estou estudando italiano já é diferente né já dá um estímulo a mais então vamos lá meu nonno é nato na sua cittá nel 1901 e a perso i contati com a sua família mi potete aiutare vamos migliorar um pouquinho buongiorno mi chiamo nome e sobranome vivo a nome da cidade in Brasile ma ho scoperto negli ultimi anni che mio nonno é nato nel 1901 in provincia di sempre falara provincia e não o comune sempre a provincia in provincia di é o nome da provincia e estou provando a ricostruire la storia da minha família esse é um jeito que desperta o interesse do italiano descobri nos últimos anos que o meu avô nasceu em 1901 na provincia x e estou tentando reconstruir a história da minha família por que per que quando e ai eu perguntei pra ele por que que você quer encontrar parentes na Itália e ele me contou toda a história e a história era interessantíssima então eu coloquei esse pedaço da história porque realmente era interessante então desperta a curiosidade das pessoas per que quando il nonno è arrivato in Brasile con sua mamma seu papá e i fratelli e aveva solo un ano ha perso tutti i contatti con l'Italia e il resto della famiglia in Brasile il cognome é diventato Malicia che definitivamente para um italiano é no isso não tem nada de italiano nei miei documenti é escrito così ma studio l'italiano e ho scoperto che in origine era Malicia ai sim é uma palavra realmente italiana non ho altre informazioni ma trovo intrigante questa storia se hai dei consigli o informa umence se ha dei consigli vou traduzir estou tentando reconstruir a história da minha família porque quando o avô chegou no Brasil com a mãe dele o pai e os irmãos e só tinha um ano perdeu todos os contatos com a Italia e o resto da família no Brasil o sobrenome virou Malicia nos meus documentos está escrito assim mas eu estudo italiano e descobri que originalmente era Malicia que realmente é italiano não tenho outras informações mas eu acho interessante essa história se você tiver alguma dica ai sim deixa o italiano participar da história e ficar curioso junto com você e querer descobrir o que vai acontecer assim se você vai conseguir reconstruir a história da sua família que bello Giulia eu pratico l'italiano através da Playstation 4 perfetto gioco e imparo com os italianos é algo incrível e dall'inizio non ho avuto vergogna ou paura de falar perfetto 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 ótima idea giocare com as pessoas deu pessoal então assim entrar em contato com italianos que tem o mesmo sobrenome sim pode ser interessante mas precisa despertar um pouco o interesse da outra pessoa ou por terem interesses em comum ou por você conhecer um pouco sua história e querer compartilhar um pouquinho dela ensinando coisas para o outro quanto mais se colocar na posição de ensinar coisas para o outro mais interessante vai ser todo o resto do diálogo e outro também vai se sentir mais motivado a contribuir com você de acordo é o Claudio colocou interessante isso deixar curioso juntos é tipo uma história de quando começa aquele mistério num filme num seriado tem uma cena que você não consegue entender aquilo chama abrir um loop é abrir um espaço na cabeça da pessoa quer saber o que vai acontecer depois então faça isso um pouquinho com os italianos pessoal para quem participa do clube de conversação nos vemos amanhã às sete horas da manhã para todos os outros nos vemos aqui às quatorze horas na semana que vem depois do nosso encontro agora a gente vai enviar para vocês por e-mail o material desse encontro se você não estiver cadastrado deixa eu te mostrar desse eu te mostrar no blog italiadajulia.com.br você pode primeiro encontrar um texto sobre esse assunto fazer exercícios sobre isso e também se cadastrar para receber as atualizações estava aberta essa página mas como antes morreu o computador preciso carregar de novo julia cosa vuol dire siamo alla frutta a gente usa muito siamo alla frutta tu vai a mangiare mangi l'antipasto poi mangi il primo piatto primo piatto sono i carboidrati poi mangi un secondo normalmente sono proteine con il secondo mangi un contorno normalmente verdure o un insalata dopo mangi il dessert che è un dolce dopo bevi un caffè dopo mettiamo la frutta in tavola se desideri mangi la frutta quando diciamo siamo alla frutta significa que assim acabou tudo estamos assim no fim mesmo é aquela refeição infinita que tem un monte de coisas já aconteceu então estamos cansadissimos não estamos falando coisa com coisa acabou tudo que dava para dizer para fazer e usamos a expressão sem sem mal frutta normalmente usamos essa expressão quando alguém fala algo muito nada a ver e dá muito a sensação que é porque está cansado é porque está esgotado é porque se esforçou um monte vamos deixar combinado a Marília tinha colocado Julia deixa uma dica de filme para vermos vamos deixar combinado que a gente vai fazer uma live sobre filmes assim eu passo para vocês algumas dicas a loura inclusive no blog tem um artigo sobre isso cadê? pronti se vai entrare www.italiadagiulia.com.br vai dizer se não estiver cadastrado ainda você coloca aqui o seu nome o seu e-mail e faz clicar em assine a gente hoje falou sobre sobrenomes então pode procurar por exemplo cognome eu coloquei cognome não coloquei a letra final porque eu não lembrava se no título estava cognome com i final que é o plural ou cognome com i final que é o singular só por isso coloquei cognome e você vai encontrar um texto em italiano com a tradução em português e com os exercícios assim consegue fazer as atividades também sobre esse assunto vamos descobrir já se tem alguma coisa sobre filmes porque eu me assim eu sei que tem um artigo sobre isso só não sei se já foi publicado cinema cinema film mas eu acho que tem la vida davanti a sé con Sofia Loren e la colonna sonora di Laura Pausini vincitrice del Golden Globe boa Il Divino Codino um filme su Roberto um filme su Roberto Baggio calciatore italiano su Netflix que bello tem tem um artigo sobre o filme La Vita é Bella e tem também um artigo sobre alguns filmes para assistir e aqui também você vai ter o texto em italiano o texto em português as atividades e a tradução desculpe a tradução em português as atividades e as soluções das atividades é agora eu vou fechar porque senão a gente entra muito no assunto filmes se os maravilhosos nos vemos na segunda-feira que vem às 14 horas eu deixei uma caixinha aberta no Instagram para você contar as suas histórias referentes a interações com italianos você pode colocar lá as histórias que você já vivenciou de interações com italianos que às vezes podem ser parentes distantes dicas que você pode dar sobre o assunto e dúvidas dúvidas e curiosidades que você tem sobre esse assunto então aproveitem d'acordo? Bacione a tutti buona settimana buono studio buono italiano e até semana que vem e até semana que vem